Vai tomar no cu Quando eu virar no rap eu vou comprar um Opala Azul E quem votou no Bolsonaro Vai tomar no cu Vem no O O, 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 O 3, 2, 1 Vim por comprar um Opala Azul Eu sei que eu sou verdadeiro O transporte que é público Só somos passageiros Cê vem que eu traga essa verdade Comecei conversa Só pra cê entender sua aleatoriedade Se passa e nem entende Como é que eu vou entender Esses papos o que você traz Só pra se defender Se você vai se ofender Depende de se defender O que você vai falar Contar ou traz só para ver Aleatório ou não Com minha arte simples Né, te calmo sincero Sempre pinta a tela Cê falou de passageiro Essa pista é só montanha Eu tô te atropelando Você é só fiziquela Daquele jeito até de freestyle Né, te quer muito mais Tranquilo e sincero Rémi, eu tô te atropelando Suas rimas são gravadas No CD do Nero Eu evito os pontos da Nero Faço de freestyle sempre o dom Sendo passageiro eu não vou pular a catraca Fazer isso daqui e colocar no som Só que cê não pula a catraca Nem completa os seus versos Eu faço pra ser a pista Fala que pula a catraca Apertando a mão do motorista Ou quando cê tá com esse motorista Cuidado que eu faço Pai sagaz Eu uso blusa azul E finjo que sou o passageiro E entro por trás Blusa azul por trás Você tá bem Que tem coral com uma outra Da mesma cor que eu Nem precisa apertar a mão Só no sorriso que se entendem bem Dá pra cá dizer isso E mano, de um jeito Tão calmo e tranquilo Vem entrando Quarto, vem Mas às vezes a simpatia nem serve Entendeu? Porque eu faço o que é o problema Às vezes é a mesma cor que eu Mas também tá rendido pro sistema Entendeu o que é o problema? Às vezes o sistema paga o salário Cê quer falar da mesma cor Existe até o negão do Bolsonaro Eu te quero calmo e tranquilo E também se estupendo Eu sou preto que tá inserido o sistema O sistema me paga e eu foda o sistema Muito calmo e tranquilo No próprio esculacho Enquanto o sistema tá achando Que me fode por cima Eu tô fudendo isso por baixo Mas aí que tá a contradição Porque você sempre entra assim E vem nessa ação Entendeu? O que agora tem compreendido É que quem sempre acha que fode mais É que sempre sai mais fodido Mais fodido camarada truta Na levada muito calmo Você disse que não Cê falou até de ascensão Falando de preto Eu batendo foto Eu sou tipo Marcos Assumpção Ok É isso aí Barulho pra batalha rapazinha O que é isso? Só quem acompanha o futebol Tá ligado? Quem é Marcos Assumpção Mas vamos fazer a votação aqui Quem achou que deu a minha esquerda Que terminou um netinho Barulho mão pra cima O que é isso? A direita Alencar Barulho mão pra cima O que é? 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 Os dois netinhos Ele volta mesmo Ele vem marco da função Batedor de foto Sabe? Achei Bom no chão Não me botou Vem geral Vem geral Vem geral Pode vir Levanta a mão geral Levanta a mão Só vou pichar com geral Eu faço rap Eu amo rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do burbeiro Eu faço rap Eu amo rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do burbeiro E mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Disse que eu é aleatório Era Sou vivo Não sou aleatório Eu sou sincero Calmo e criativo Independente do assunto Eu remo Desenrolo Independente do beat Com bebe Trep Eu colo e rolo Dentro e rolo Tipo jogando no meio De campo armando Das antigas Se precisar Marcar igual masquerando Tipo eu tirando a máscara De quem não usa máscara A gente quer muito quase Enquanto o alergar uma fáscara Falei que era aleatório Você provou isso no verso Quando eu faço Você pode Você faz o que eu peço Mas o que eu peço Você é masquerano Cuidado com as máscaras Aqueles que caem Quando estão cheirando Não sou masquerano E eu não te desmascavo Se eu sou masquerano Eu trouxe algo Bem mais caro Você é masquerano Tudo bem Você tem repentino Com o masquerano Fode da pátria Seu argentino Tudo bem Faz o que eu faço Na apropriação Aquele ditado das antigas O freguês sempre tem razão Daquele jeitão Netinho Quer calma então Não sou argentino não Evito esses racistas Às vezes o freguês Tem razão na pista Justamente Vai dizer que o freguês Tem razão Quando ele é um cuzão E um racista Então você caiu Na sua própria armadilha Na sua armação Essa calça Que foi pra filha Pode ser cuzão racista Só com a mente presa Depois de eu Se vir o cardápio Sigo a cabeça na mesa Muito mais tranquilo Arrimando o calmo Sem usar vestes Sem dar dar Desvindo a cabeça Na mesa na pista Às vezes a cabeça Vai na mesa E aí traz a guilhotina Entendeu o que eu faço Eu treino As três e esse dragão Pode virar um de sete cabeças Tudo bem Prolifera Prospera E morra Posso até derrubar O sangue deles Mas não paga Do que se foram Só que netinha É muito mais Muito mais calmo Na caixa Você quer justiça Ou você quer vingança O que é que você acha Eu quero justiça E vingança Talvez ao mesmo tempo Quando eu faço Aqueles que ficaram Aqui de exemplo Que trouxe mais um Entendeu Eu não tô de tempo Ficaram de exemplo Eu só não posso Mais perder tempo É isso Barulho pro segundo round É o que Terceiro Rapaziada Eu achei todo mundo certo Então vou aqui Na votação Demorou E é isso Quem achou que deu a minha Direita Alencar barulho Mão pra cima Netinho Netinho Alencar Alencar Parece que se complica Ele é o Henrique no Juráss Juráss 3, 2, 1 Bora, bora, bora Riffy round em Rouse Riffy round em Rouse Parabéns Vai ver Com certeza Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Alencar ladrão Vai ver Demorou Fapão Bota a mão pra cima 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 Silêncio rabateado Bora lá Bota a mão pra cima Porque o museu Várias coisas hoje vão acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Várias coisas vão acontecer Pra um poder ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Bota o time Hora 3 1 Faltche Várias coisas acontecem pra alguém perder Ou pra alguém ganhar Cuidar da senha do jogo Olha a vida pra não barganhar Porque você trouxe O que não tá doce Algo que prende Cuidar daquele que barganha Por pouco se vende Não se vende Entendeu? Você faz Eu tô com teto Alguns que pescaram Ou jogaram lado Vai da rede Vai da sua rede E eu acordecei Cuidado, abdinego, pra não se tornar um pedro Falar de venda truta perante a própria geração O rap todo mundo é vendido, só que uns assumem e outros não Tá dele jeito, muito mais destino Realmente, tá no meio É a grana que separa os homens dos meninos Cê sabe, tudo também que é a verdade dela A metade daqui fala que depois que virar vai defender a favela Só que cê tem que ser calmo, tranquilo e muito experiente Quantos da favela tão no corre defendendo a gente? Mas entendi o que cê falou, vagabundo No primeiro verso era todo mundo, depois metade Cê perde no mundo, entendeu? Por que eu faço, eu disparo O netinho quer vendido, eu vendo o meu produto Porque ele é caro É não, é todo mundo no pergaminho em pó Que tem quem fala que vai salvar o mundo Se eu salvar o meu mundo, eu já tô bonzinho Daquele jeitão, tô sozinho na trilha Só vou salvar o mundo de todo mundo Só salvo o meu e da minha família Na sua família só que segue na verdade Só que cê pecou no querer ser bonzinho Com esse mundo cheio de maldade Aí cê se vendeu salvando sua família Mas cê pode salvar do outro e ela te ajudar aqui na trilha A maldade existe do mesmo jeito que existe a paz A maldade vai com menos e menos com menos, vai dar mais Daquele jeitão, não fode E menos com menos, quer mais No final de semana, dá um puta de um pagode Mas depende da sua soma, Isaac Newton Mas depende da sua soma, Isaac Newton Coloca quando pode, agora cê não é Hamilton Porque cê quer somar e faça mais e menos Às vezes cê vai pra Marte, cê é um puta como o Vênus Fala falar de uma fórmula de matemática na R.A.P Delta é igual B ao quadrado mandando a direita se fuder Se você quer falar comigo, te força E isso, barulho do terceiro, Raul de... Eita, barulho do terceiro Eita, barulho do terceiro Eita, barulho do terceiro Fala, barulho do terceiro Aí ó, só quem achou que deu a minha esquerda Né, tio, barulho do meu pra cima O que é que atirei tá além, barulho do meu pra cima 3, 2, 1 É nóis